Em Parintins, uma mulher foi assassinada com uma facada no pescoço. O suspeito é um adolescente de 14 anos. O crime aconteceu na noite de ontem na rua Antônio Meirelles, no bairro Itaúna 1, na zona sul da cidade. Depois de uma discussão entre a doméstica Eusiane Muniz Rodrigues, 35 anos, e um menor de 14 anos. A doméstica teria acusado o menor de ter arrombado a residência de sua irmã no mesmo bairro. O menor acusado tem 14 anos. Ele foi apreendido poucas horas após ter cometido o homicídio. Ele está aqui nas dependências da delegacia especializada em crimes contra mulher, crianças e idosos. E será ouvido pelo delegado Bruno Fraga. Nessa manhã, nós conseguimos efetuar a prisão do menor que cometeu o homicídio de uma senhora. Foi apresentado pela polícia militar. Um excelente trabalho da polícia militar. Ele alega que teria sido agredido pela vítima e, em razão disso, desferiu um golpe de faca. O delegado disse que vai pedir a remoção do adolescente para a capital. Nós vamos fazer o procedimento do flagrante do ato inflacional, encaminhar para a justiça e esperar para que ele seja transferido para o município de Manaus. E um detento do Centro de Detenção Provisória Masculino morreu depois de ser agredido. Ele chegou a ser levado ao pronto-socorro. A repórter Priscila Gama tem os detalhes. Priscila. É isso mesmo. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, Diego Xavier Teixeira foi espancado por outros internos na última quinta-feira. Ele chegou a receber atendimentos médicos no Hospital João Lúcio. Depois voltou aqui para o Centro de Detenção Provisória Masculino, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Diego foi preso por roubar e tentar matar um taxista em Manaus. Ele e uma mulher se passaram por casal, entraram no táxi e roubaram o dinheiro e o celular de Francisco Viana, de 60 anos. Teve até luta corporal entre eles. O taxista ficou gravemente ferido, foi atingido com vários golpes de faca e ainda está internado no Hospital 28 de agosto. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. E a Justiça quer realizar mais de 11 mil audiências na semana de conciliação, que começou hoje e vai até sexta-feira. A ideia é que o juiz seja um conciliador e ajude as partes dos processos para se chegar a um acordo. Ele não vai deixar de fazer a conciliação somente porque o CNJ está determinando. Ele terá que ser. Isso é uma nova cultura. É um plus que os juízes têm que ter, que na realidade ele vai deixar de ser somente os pedidores de sentença para ser um conciliador. Entre os conflitos que podem ser resolvidos durante a Semana Nacional da Conciliação, são os que envolvem os direitos de família, como processos de divórcios, guarda dos filhos e pensão alimentícia. O índice de conciliação em conflitos de família é relativamente alto em razão da natureza do conflito. Então, quando eles percebem que estão em um ambiente seguro, onde eles podem conversar, onde não serão agredidos, não serão ofendidos, eles acabam estabelecendo minimamente um diálogo produtivo e conseguem alcançar uma transformação desse conflito. Os trabalhos também acontecem no interior do Amazonas. Nos municípios, são 4.970 processos previstos e aqui na capital são mais de 6.700. Mas, além das situações de família, podem também ser incluídos alguns casos criminais. Então, são aqueles casos que têm a pena prevista para no máximo dois anos. E se o réu é primário, não cometeu nenhum tipo de crime, não responde a nenhum tipo de crime, ele tem o direito à suspensão condicional do processo. A mobilização é nacional e vai até o dia 25 deste mês. O Tribunal de Contas do Estado congelou os bens de seis integrantes da diretoria da Agência de Fomento do Amazonas, a Afeã, entre eles o diretor-presidente Evandor Geber Filho. Os bens vão ficar bloqueados, enquanto possíveis ilegalidades na aplicação de recursos públicos são apuradas. A decisão atende a um pedido do Ministério Público de Contas. A Afeã aplicou 20 milhões em cotas do fundo de investimento em participações expert em uma empresa de transporte de valores com sede no Rio de Janeiro. E para o Ministério Público, a aplicação não vai trazer nenhum retorno ao Amazonas. Os diretores da Afeã têm 15 dias para apresentar defesa. E um projeto tem mudado a rotina de crianças que vivem em um abrigo. As doações que elas recebem são cheias de amor, atenção e carinho. São as brincadeiras que fazem os dias dessas crianças mais divertidos. A melhor saída para esquecer um passado de dor. Neste abrigo, na Zona Centro-Sul de Manaus, 20 meninos e meninas com idades entre 0 e 18 anos, que incluem meninas grávidas, vítimas de algum tipo de violência ou risco social, esperam por novas oportunidades. O abrigo vive de doações e todos os meses recebe de voluntários roupas, brinquedos, alimentos, produtos de higiene pessoal. Mas quem vive aqui chama a atenção para um outro tipo de doação, que vai muito além das necessidades físicas. As palavras-chave, cuidado, carinho e atenção. É o que fazem dez voluntários que, depois de passarem por um curso, se tornaram membros do projeto Fazendo a Minha História. Há quase um ano, eles acompanham os pequenos diariamente em diversas atividades. Quando nós damos amor, nós recebemos amor, né? E aquele ditado, ele se concretiza na nossa vida. Aquele ditado que quem enxuga as lágrimas alheias e não tem tempo para chorar, isso acontece. Há uma mudança profunda na nossa vida, né? Há uma transformação de vida. Nós melhoramos emocionalmente também quando nós dedicamos tempo às crianças. Os trabalhos voluntários fazem muita diferença no desenvolvimento dessas crianças. A mina que era tímida, que tinha medo, e aí acabou através dos desenhos que são feitos no livro. Foi ajudando a nossa equipe multidisciplinar a trabalhar melhor com essa criança. Hoje, assim, eu tenho uma criança falante, que desenvolve, conta a sua história, fala dos seus medos. Histórias de princesas e super-heróis são as que eles mais gostam. E os pequenos até se espelham nos voluntários. Eu gosto quando a tia vem, ela faz o meu abo. Aí eu aprendo mais o que... Eu interajo aqui, as coisas, eu conto o que eu quero ser quando eu crescer. E o que você quer ser quando eu crescer? Assistência social. Por quê? Porque assistência social ajuda pessoas que não têm o que comer, não têm o que morar. E que tal assistir juntos a um desenho animado? Sim, vamos, vamos, vamos. Ah, eles adoram companhia. E quem não gosta, para essas crianças é uma grande demonstração de afeto. E os voluntários também mudam de vida com esse trabalho. A gente acaba criando um vínculo e a gente acaba percebendo que nós somos tudo para eles, entendeu? Enquanto eles, eles, sim, precisam de afeto, de carinho. A gente tem tudo, reclama de barriga cheia. Então o rico com eles, pô, é outro rico. O cara vem para caçar o domingo, entendeu? É outro nível. Eu aprendo muito com eles. Eu mais aprendo do que eles, entendeu? Qualquer pessoa com mais de 20 anos de idade, com curso universitário, pode ser voluntário. Aqui só basta dar carinho e amor a quem tanto precisa. Muito bacana, né? O Jornal em Tempo volta amanhã, 18h20. Até lá. Tchau.